Será que existem super-humanos na vida real? Pessoas capazes de usar a mente para se comunicar, mover objetos e até mesmo controlar outras pessoas? Oiê, eu sou Mirella Pisani e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre Nineukulagina, uma paranormal que alegava mover objetos com a mente e por conta disso ela passou anos da sua vida sob análise de pesquisadores soviéticos. Então bora conhecer essa história? Tá, quando a gente pensa sobre esse tema logo vem o quê? Eleven Stranger Things, né? Aquela garotinha meio esquisita, que tinha uns poderes bizarros e que durante muito tempo foi cobaia de cientistas. Acontece que existiu uma Eleven no mundo real. Pois é, a Ninel, ou Nina, como ela ficou conhecida aqui no ocidente, nasceu no dia 30 de julho de 1926 em Leningrado, na então União Soviética. Leningrado, que hoje é São Petersburgo. Enfim, isso não importa muito. O que importa mesmo é que ela afirmava que tinha herdado da sua mãe uma habilidade psíquica e que era capaz de mover objetos apenas com impulsos mentais. E bom, apesar dela sempre ter ouvido a mãe falar sobre essa capacidade, né, essa habilidade especial, ela só percebeu que também tinha esse dom durante um pico de raiva quando ainda era criança. Nesse dia, enquanto ela gritava, se esperneava, as coisas se moveram ao seu redor. Dizem que objetos caíram das prateleiras, os móveis tremeram e algumas coisas até foram arremessadas contra a parede. Tudo isso sem que ela tivesse qualquer controle na época. Bom, a Nina cresceu e foi pra guerra, literalmente, tá? Tava rolando a Segunda Guerra Mundial e ela acabou indo pra guerra como técnica de rádio. Aí beleza, guerra vai, guerra vem, tiro pra tudo quanto é lado, uma coisa assim meio Rio de Janeiro, né? Até que ela foi ferida no estômago e teve que voltar pra casa. Ela já tinha aí uns 33 anos quando entrou em contato com os estudiosos da paranormalidade pela primeira vez pra contar a sua história. Bom, basicamente ela narrou, né, esse primeiro episódio de quando era criança e tal, e disse que ao longo dos anos ela foi aprendendo a controlar os seus poderes com muita meditação e muita concentração. Mas que essas habilidades tinham um custo muito alto e que ela sentia dores fortes na coluna cada vez que mexia alguma coisa, por menor que essa coisa fosse. Tipo, ah, vou fazer aquela bolinha ali e rolar só com o poder da minha mente. Não, ferrou, três dias sem andar. Não, Zer, eu não sei se era extremo assim, mas ela realmente dizia que por menor que fosse essa ação, as dores eram de fato bem fortes. Show! Aí o que rolou é que basicamente entre os anos 60 e 80, a Nina foi avaliada por mais de 40 cientistas sendo que dois deles eram ganhadores do prêmio Nobel. A União Soviética, que não era besta nem nada, começou a produzir diversas gravações mudas e em preto e branco, onde ela aparecia demonstrando seus poderes. Guardem essa informação porque ela vai ser bem importante aqui pra nossa história. Nessas gravações aconteciam coisas mais simples, assim, do tipo, ela movendo alguns objetos em cima de uma mesa sem tocar, né, claro, só com o poder da mente. E também um experimento bem curioso que era o seguinte, eles colocavam ovos quebrados, assim, dentro de um recipiente com água e ela conseguia separar a clara da gema só de olhar pra esse recipiente. Claro que toda essa história, então, passou a ser acompanhada pelo mundo todo, né, por conta dos vídeos e com bastante interesse, digamos assim, pela imprensa dos Estados Unidos. Óbvio, porque vamos lembrar que nessa época tava rolando o quê? Guerra Fria, muito bem. Os americanos ficavam tipo... Mano, como assim? Existe alguém com poderes. Vamos olhar de perto isso aí pra fazer igual. A gente não tem ninguém aqui que tenha superpoderes. Enfim, voltando pros testes da Nina. Enquanto ela fazia essas demonstrações aí, ela ficava cheia de aparelhos pra analisar os batimentos cardíacos. E segundo os relatórios dos cientistas, rolava um aumento crítico das batidas e das ondas cerebrais. E também alterações no campo eletromagnético. Bizarro, né? Bom, em um outro experimento, ela foi instruída a mover, só com poder da mente, um único palito de fósforo que tava numa pilha com outros palitos. Então ela foi confinada numa gaiola de metal pra que os campos eletromagnéticos externos não interferissem no movimento psíquico dela. E sim, ela conseguiu. Como tudo isso foi gravado em um ambiente controlado, né? Com autoridades militares e os cientistas mais... da época. Eles, obviamente, conseguiram causar bastante impacto entre os estudiosos ali do mundo inteiro. E a grande maioria dos pesquisadores, até então, realmente acreditava que esse estudo apresentava provas concretas, assim, sobre a existência de fenômenos telecinéticos. Foi meio que um away, assim, sabe? O geral ficou atento pra isso. Esses vídeos, então, eles passaram a ser analisados pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, com bastante cautela e várias puguinhas, assim, atrás da orelha, né? Porque, mais uma vez, período de Guerra Fria, e já rolavam alguns boatos de que... Eu estaria na pior? Não. De que os soviéticos estariam estudando já há muito tempo alguns poderes extrasensoriais. Tudo isso, claro, estaria sendo feito de maneira altamente secreta pra usar em espionagem internacional, obviamente. Aí, cara, os americanos ficavam assim... Ah lá, pô, né? Mentira isso aí. Não, não é verdade, não. E, ao mesmo tempo, cara, eles ficavam pensando... Beleza, tamo f*** se isso aí for verdade. Né? Que a gente não tem ninguém igual. Precisamos de cobaias, queremos cobaias. Ou seja, eles não acreditavam que aquilo fosse verdade, mas, ao mesmo tempo, estavam com um c*** na mão. Porque vai que é. De qualquer forma, se o intuito da União Soviética era chamar a atenção dos americanos, eles realmente conseguiram, tá? Durante um bom tempo. E, bom, os relatórios dizem que, em meados de 1970, a Nina foi colocada em uma sala do Instituto Militar Soviético pra mais uma série de testes. E coisas bem bizarras começaram a acontecer. Primeiro, os cientistas extraíram o coração de uma rã e colocaram em um líquido que manteria esse coração batendo por mais algumas horas. Aí, eles chegaram pra Nina e falaram assim, aí, quero ver se tu é boa mesmo. Faz esse coraçãozinho aí parar de bater só com o poder da tua mente. Será que tu consegue? E depois de uns 20 minutos de concentração, com o coração da rã sendo monitorado e o coração da Nina também, os cientistas relataram que a frequência cardíaca dela, da Nina, no caso, não da rã, aumentou drasticamente assim que ela focou o olhar no coração da rã. Cerca de 7 minutos depois, o coração do bichinho parou de bater. A galera lá do laboratório ficou meio assim, eita, bizarro, né? Vamos fazer aí um outro teste mais hard pra ver se é isso mesmo. Aí, um médico da equipe foi conectado a aparelhos de eletrocardiograma e mandaram a Nina elevar a frequência cardíaca dele. Corajoso, muito corajoso, respeito. E sabe o que aconteceu? Em dois minutos, o aparelho indicou que o coração do médico tava batendo a uma taxa bem perigosa. E aí, eles decidiram realmente encerrar o experimento. Tipo, não, já tá bom, a gente já entendeu. Enfim, ela acabou se tornando uma celebridade, tipo, nível mundial. E também começou a ser bastante criticada pelos cientistas mais céticos. Porque, curiosamente, essas demonstrações, assim, mais poderosas, elas não chegaram a ser filmadas. Pois é, tinha lá vídeo do palitinho, da clara de ovo e tal. Agora, do coração da Han e esse experimento com o médico, aí já não tinha nada. Não tinha vídeo nenhum sobre isso, era só o relatório dos cientistas mesmo. Famoso, confia. Aí, beleza. Certo dia, apareceu um cara lá, chamado James Handi, ou James Handi, não sei a pronúncia. Ele era canadense e especialista em desmascarar charlatanismo. Ele, junto com um comitê italiano de investigação, publicou um artigo declarando que tudo não passava de armação. A comunidade de mágicos também apoiou esse artigo, dizendo que essas demonstrações poderiam facilmente ser realizadas por alguém muito experiente em ilusionismo. E que o local dessas gravações também poderia facilmente ter fios espalhados, imãs, fios de nylon, etc. E que ela, a Nina, junto com os caras grandes lá do governo, poderia até mesmo enganar os cientistas com esses truques. Tá, e qual seria o interesse do governo soviético em manipular tudo isso? Mais uma vez, Guerra Fria. Seria ótimo se o mundo acreditasse que a União Soviética tinha esse tipo de poder, né? Estava estudando sobre um poder psíquico. Mas calma, que ainda tem outro plot twist, tá? Bom, a partir desses artigos, várias teorias e acusações começaram a surgir. Um político chamado Vladimir Nikolaevich Blitkov, não sei a pronúncia, é russo isso aí. Ele teve a coragem de publicar no jornal mais famoso da União Soviética um artigo que acusava a Nina de cometer fraude. E ainda afirmou que ela teria sido muito bem paga pra encenar aquela personagem e inventar tudo isso. Enquanto isso, um cientista chamado Martin Gardner contou que ela teria sido vista mais de uma vez usando alguns ímãs nas mãos e fios ocultos durante os experimentos. Tá, e aí vocês acham que ela ouviu tudo isso calada? Assim, escancarado na imprensa? É claro que não. Em meados de 87, 1987, ela processou esse jornal por difamação. E como alguns cientistas foram testemunhas a seu favor, ela acabou saindo vencedora. Pra quem quiser pesquisar, o jornal é esse aqui. Ele não existe mais, mas na época ele se chamava Pravida. Bom, com tudo isso, mesmo ela ganhando o processo e tudo mais, a maioria dos estudiosos acabou duvidando dos poderes dela. E ainda acusaram o governo soviético de ser conivente com essa farsa. Aí agora é que vem o plot twist final. Ela morreu em 1990, com 64 anos. Vítima de um infarto fulminante. Detalhe, bem importante. Ela não tinha nenhuma outra doença, nenhuma doença cardíaca. Lembra da história lá dos batimentos cardíacos que aumentavam e tal? Pois é, muita gente que acredita nessa história toda atribui a morte dela a esses fenômenos. Porque ela já era bem mais velha e tudo mais. E aí eu encerro esse vídeo perguntando pra vocês. Você aí, acredita nessa história? Eu, assim, honestamente, eu queria muito acreditar. Porque seria irado estudar esse poder especial, assim, do cérebro humano. Mas é claro que iam usar isso pra fazer merda. Então acho que seria horrível. E em relação a Nina, eu não acredito. Não acredito não. Principalmente pelo período histórico em que isso tudo aconteceu. Guerra Fria, essa disputa aí da União Soviética com os Estados Unidos. Enfim, acho bem mal contado. Mas tem aí as imagens e tem muita gente que realmente acredita que tudo isso é verdade. Bom, gente, é isso. Um beijo, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo.